Tem papai e mamãe que mimam os filhos, mas tem outros que extrapolam quando o assunto é presentear as crianças. Com milhões na conta, algumas celebridades não pensam duas vezes antes de investir em lembrancinhas bem caras para os pequenos. Bem saber. Kylie Jenner resolveu presentear a filha Stormi, fruto do seu relacionamento com o rapper Travis Scott. A bilionária e caçula Dukla Kardashian não quis saber de economia e desembolsou um milhão de reais em um pônei. Com 22 anos, ela quis fazer a surpresa para a pequena, que tem só dois aninhos, e adquiriu o animal que ganhou o nome de Frozen. O pônei foi comprado de um criador na Holanda e será transportado para Los Angeles. Para vocês terem uma ideia, só esse trajeto custará 10 mil dólares, ou seja, cerca de 50 mil reais. Beyoncé também não quis saber de economia com a sua primogênita Blue Ivy. A cantora e o maridão, Jay-Z, encomendaram uma boneca Barbie toda cravejada de diamante para a filha e pagaram 320 mil reais pela peça. David Beckham e Victoria decidiram presentear os filhos com uma casa na árvore. Até aí, tudo bem, mas o casal não quis que o projeto fosse simples e o presente saiu por 50 mil dólares, já que foi projetado por um arquiteto badalado chamado Michael Ergatoudis. Ainda no assunto casa, Kim Kardashian resolveu comprar uma casinha de bonecas para a filha Northwest. Como sempre, ela ostentou e desembolsou 55 mil dólares na casa. Se não bastasse esse mimo básico, a modelo empresária também já presenteou a filha com um par de brincos avaliados em 50 mil dólares. Papai Coruja, Elton John e o marido decidiram se antecipar e deram um imóvel de presente para o filho Zachary, antes mesmo que o pequeno pensasse em sair de casa. O casal deu a ele um espaço anexo à mansão deles em Los Angeles, avaliado em 2 milhões de dólares. E você, qual foi o presente mais caro que você já ganhou? Nós da TV Fuxico seguimos em isolamento voluntário e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.